E aí pessoal, hoje vamos estar fazendo alguns testes da Lineage OS 17.1 rodando no Raspberry Pi. Mostrar um pouquinho para vocês alguns aplicativos sendo executados e também testar alguns jogos. Muita gente tem curiosidade para saber se o Raspberry Pi roda o Free Fire, então nesse vídeo vamos testar, ver se ele roda esse joguinho. Nesse vídeo eu vou estar usando o Pi 4B, a versão de 2 GB, mas a experiência vai mudar de Pi para Pi. Se você instalar essa mesma Lineage OS no Pi 3, a experiência tende a ser um pouquinho pior, já que o Pi 3 não tem um hardware tão potente. Agora se você instalar um Pi 4 de mais GB, um Pi 4 de 4 GB, de 8 GB, pode ser que a experiência seja um pouquinho melhor. Para quem não conhece a Lineage OS, ela é um sistema Android customizado. A Google deixa o código fonte do Android aberto. Essa versão aberta do Android é chamada de AOSP e qualquer pessoa que tiver conhecimento pode lançar a sua própria versão do Android customizada. Foi isso que o Pi 4 da Lineage fez. Pegou esse código fonte do AOSP, colocou algumas funções a mais no Android padrão, colocou o seu kit de aplicativos que é muito bacana e lançou a Lineage OS. E hoje é uma das custom ROMs, um dos softwares personalizados mais populares no mundo do Android. Deve suportar acho que mais de 200 ou 300 aparelhos oficialmente. É uma custom ROM muito popular mesmo. E assim como a Google, também é de código aberto. Então se você que tiver o conhecimento e quiser fazer a sua versão customizada da Lineage OS, também dá. Só que dando uma geralzona, a Lineage OS é Android. É uma versão customizada do Android, dá para rodar os aplicativos de Android numa boa. Beleza, vamos começar. Já estou aqui no sobre o dispositivo. A versão da Lineage OS que a gente está rodando é a 17.1 e ela está rodando o Android 10. É a versão mais recente que eu achei lá no site do ConstaKang. Esse ConstaKang é o cara que está mantendo essas builds da Lineage OS para o Raspberry Pi. E de informação do sistema, acho que é isso. Dá vários toques aqui na versão do Android. Vai a bestreg do Android 10, né? Só fazer aqui o Q, que ele já abre o estreg do Android, né? Aqui, vai abrir o estreg do Android. Se você dá vários toques na versão da Lineage OS, também abre o estreg da Lineage OS. Totalmente padrão. Vamos voltar aqui um pouquinho, voltar mais um pouco. Sobre o tablet, né? Raspberry Pi 4. É o Raspberry que eu estou rodando essa build da Lineage. E essa daqui, pessoal, é a Lineage OS. Tem as funções, né? Dá para para a Lineage. Se você for aqui na parte de tela e marcar estilos e planos de fundo, ele dá algumas opções de temas, né? Para personalizar o seu Android. Aqui nesse botão de mais, dá para estar criando o seu próprio tema. Trocar aqui de fonte, ó. Vou botar aqui a fonte lá. Estou a próxima. Vai ter como trocar o estilo dos ícones, né? Vou botar aqui o ícone diferente. Próximo. Trocar a cor de destaque. Tem como trocar por aqui também, né? Vou botar esse verde. O shape do ícone. Tem como trocar por aqui. Próximo. E ele já aplica o tema para você depois de aplicado, né? Ele vai trocar algumas partes do sistema. Já trocou a fonte. Colocou aqui a fonte lato, né? Vamos voltar aqui, ó. Desce. Trocou os ícones. Também trocou o shape dos ícones. Então, está pegando uma boa essa opção aqui de estilos e planos de fundo, né? Eu vou voltar aqui para o tema original mesmo. Deixa eu voltar aqui para o tema padrão da Lineage, né? Aplicar. Também tem algumas outras coisas da própria Lineage. Se você for aqui embaixo em sistema e for em barra de status, tem como personalizar os ícones da barrinha. Trocar a posição do relógio. São funções características, né? Da própria Lineage OS. Então, dá para personalizar o sistema. O resto seria o padrão do próprio Android mesmo. Eu creio que não vai ter muitas coisas a mais aqui na Lineage OS. Também tem o kit de aplicativos da própria Lineage, né? Tem o AudioFX, que é um aplicativo para personalizar como que o áudio vai sair do seu dispositivo. Também tem esse gravador para gravar tanto a tela quanto gravar o som do microfone, né? Então, bem legalzinho. Também tem o player de música deles, que é esse Eleven. Ele fica nomeado como música, mas creio que o nome dele é Eleven. O browser, né? O navegador de internet é esse navegador, mas também tem o nome, que é o UGL. É um navegadorzinho bem bacaninha também. Deixa eu voltar aqui. Outra coisa bacana dessa build é que ela já vem com acesso ao root. Então, se você precisar usar algum aplicativo que necessite root, ou então quer fazer alguma operação mais avançada no sistema, dá para fazer sem ter nenhum problema. É só abrir aqui o aplicativo de configurações, e lá nas opções do desenvolvedor, fica na aba aqui de sistema, ó, avançado, e aparece ali, ó, opções do desenvolvedor. Deixa eu descer aqui mais um pouquinho, ó. Essa opção aqui, ó, root access, allow apps to have root access. É só ligar essa opção que os aplicativos já vão poder usar a sua root numa boa. Não tem esse negócio de permitir ou recusar. Ligou essa opção, qualquer aplicativo vai poder escalar permissão de root, então deixa meio inseguro. Aquela parte de depuração também, tem como depuração como superusuário, né, permitiu o comando adb root, poder executar o binário do root no adb shell e tal, então, para depuração é muito bacana também. E foram esses alguns recursos mais exclusivos do Lineage OS comparado com o Android padrão. O resto das opções, né, já é do próprio Android mesmo, não vai ter muita diferença. A Lineage OS suporta outros recursos, só que a Lineage, né, ela foi feita pensando em celulares. Ela tem alguns recursos para personalizar a tela do celular, tipo o Live Display, mas aqui no Pay a gente está rodando VKB HDMI, aí não pega. Também tem algumas opções para personalizar os botões físicos, mas o Pay também não tem botão físico, então algumas funções da Lineage simplesmente não funcionam no Pay, porque o Pay não é um celular. Agora, vamos testar alguns aplicativos para ver como que o Pay se comporta. O primeiro aplicativo vai ser o Via, o Via é um navegador de internet, apesar da Lineage já vir, né, com o navegador de internet, não tem um design muito apropriado para esse tipo de tela, o Via já fica um pouquinho mais confortável, né, então, tem aqui os negócios de aba, fica mais se a gente está usando. Vamos testar entrar em algum site, vou entrar aqui no site do XDA, aqui no Google, o XDA, os sites vou carregar nesse formato aqui meio de tablet, mas dá para carregar numa boa, abrir aqui com o site do XDA, está carregando certinho, vamos abrir com uma outra aba aqui, um pouquinho botão de mais, abrir uma aba, vamos pesar aqui YouTube, e normal também, está indo numa boa. Abrir mais uma aba, botão de abinha, abrir mais uma aba e testar agora, vamos ver aqui o GitHub, 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 e, ó, entra aqui, não sai do GitHub, carregou aí certinho, para navegar na internet, está mais do que ok, ó, sai do GitHub, abrir aqui o negócio do YouTube, ó, descer aqui um pouco a página, vamos pesar aqui o meu canal rapidinho, cadê o botão aqui de pesquisar, ó, pesar aqui no canto, ó, VH data, vamos entrar aqui, e, ó, abri o canal, está tudo suave, aqui está carregando com o formato de tablet, né, mas tem como mudar aqui para o modo desktop, e no modo desktop já fica mais decente o carregamento das coisas, né, já fica mais ok, vamos voltar aqui para a primeira aba do XDA aqui, descer um pouco a página, vamos abrir um artigo aqui, e também carrega numa boa, para navegar na internet parece 100%, outro aplicativo que muita gente vai usar para poder baixar outros aplicativos, né, é a Play Store, a Play Store não vem instalada em nenhuma Lineage OS, aqui no PI a gente tem que fazer uns esquemas, né, para poder instalar a Play Store, então tem que executar uns comandos, fazer o PI subir no modo recovery, e de lado do modo recovery a gente instala alguns aplicativos da Google, tipo o Open Apps, reinicia o aparelho e está pronto, já está com os aplicativos da Google funcional, o PI não tem nenhuma certificação da Google, então a partir do momento que você instala os aplicativos da Google em um aparelho que não foi certificado, a Play Store fica como não certificado, então se você for aqui na Play Store, aqui na aba de configurações, aqui embaixo ele mostra que o dispositivo não certificado, quando o dispositivo está não certificado, alguns aplicativos não aparecem na Google Play, então se eu for aqui no Google Play, e pesquisar por Netflix, vou colocar aqui em Netflix, e vou pesquisar, o aplicativo da Netflix simplesmente não aparece na Play Store, isso acontece porque a Play Store não está certificada, então não vai aparecer aqui, e também sobre o dispositivo não ser certificado, significa que ele não vai passar pela API da Safety Net, muitos aplicativos de banco, alguns aplicativos mais cautelosos usam essa API, para poder verificar se o aparelho é íntegro, se ele é certificado, e como o seu aparelho não é certificado, esses aplicativos até podem aparecer na Play Store, mas tendem a não funcionar, beleza? Mas no geral, os aplicativos mais comuns dá para usar em uma boa, tipo, fiz aqui o WhatsApp, WhatsApp na Play Store, dá para instalar normal, abre aqui o negócio, botão de instalar, outro aplicativo aí, o Facebook, a maioria vai funcionar em uma boa, dá para também aqui instalar, vamos ver se ele está baixando já aqui, baixando o WhatsApp, e o WhatsApp, também, ok, ele fala que o alerta de rumo personalizada, mas eu só concordo em continuar, e colocar o seu número, já dá para estar usando o WhatsApp, também o Facebook, cadê o Facebook aqui, abre o Facebook, logar na sua conta também, já aparece coisa do feed, os aplicativos, a maioria vai estar pegando em uma boa. Outro aplicativo legal de estar testando, é o YouTube, será que carrega algum vídeo em 1080, será que carrega algum vídeo de Full HD em uma boa? Abri aqui então o aplicativo do YouTube, vou abrir aqui o meu canal, e vamos ver aqui o último vídeo, vídeos, e abrir. Vamos ver a qualidade, três pontinhos, qualidade, já defini aqui como automática para 1080, mas vou travar aqui em 1080, que é o Full HD, e vamos deixar em tela cheia. Ó, o vídeo eu presto um pouquinho no começo, mas depois já fica ok de novo. Então, tá avançado aqui também, a reprodução de vídeo no YouTube também, tá numa boa, beleza, agora vamos para a parte que todo mundo estava esperando, que é testar alguns jogos. Eu vou testar alguns jogos mais simples, e depois eu testo o Free Fire, para ver se está rodando. Então, vamos abrir aqui o 8 Ball Pool, 8 Ball Pool, não sei como que fala aí, joguinho aí de sinuca, bem viciante, jogo aberto, mas as cores, não estão muito funcionais, as cores aqui, estão meio invertidas, isso aqui é um problema, dessa build, lá no site do Consta Kang, né, ele fala que alguns jogos, usam um perfil de cores diferentes, e pode ser que desse problema, da cor, ser invertida, mas para arrumar, é bem simples, é só você, ir nas opções do exervedor, e habilitar, né, a opção de disable, hadable overlays, desabilitar sobreposição de hardware, alguma coisa assim, e as cores voltam ao normal, tem uma pequena perca de performance, mas você não passa por esse problema de cor. Então é só abrir aqui as configurações, descer lá embaixo, aqui em sistema, agora em avançado, e mais embaixo aqui, opções do exervedor, agora é só procurar por esse disable, hadable overlays, né, desabilitar sobreposição de hardware, aqui ó, de hardware, só marcar, e prontinho, agora abre o jogo mais uma vez, e esse problema já não aparece mais. Agora sim, as cores já estão ok, vou iniciar aqui um joguinho, pra ver como que tá a performance, então, vou aqui treinamento offline, vou pegar aqui o modo padrão mesmo, e partir jogar. Então ó, pegar aqui o taco, fraquinho, mas foi, tentar encaçapar essa, essa azul aqui, será que eu errei? Vamos ver se eu errei. Errei mesmo, sou ruimzão. Mas assim ó, a performance, jogando aqui essas duas tacadas, dá pra ver que não tá, é tão rápido assim o jogo, mas, dá pra jogar cara, tá meio lendo, mas dá pra jogar, deve tá, sei lá, com uns 30 fps, mas, totalmente jogável cara, só, colocar aqui ó, o chato é mesmo, é ter que usar ele daqui com o mouse, né, pegar ali o taco, arrastar pra baixo com o mouse, mas, em questão de performance, eu consideraria isso daqui, bem jogável, né ó, só, pega ali, bem jogável. Outro joguinho leve, é esse Hillclimb Hansing, vamos ver como que ele roda, começar. O bom desse Hillclimb Hansing, é que dá pra usar o teclado e mouse, então, eu tô usando aqui as setinhas do teclado, né, e ele já controla aqui então, esse daqui já parece que tá com a performance melhor, comparado com o 8 Ball Pool, tá mais rápido, dá pra perceber que o jogo tá, tá bem mais suave que o 8 Ball Pool, ó, bem mais suavezinho mesmo, até porque, ó, porque é um, não é um jogo tão complexo, né, então, também, também mais ok. Perdi, mas também aqui o jogo tá rodando numa boa, o 8 Ball Pool e o Hillclimb Hansing, são jogos mais simples, então, a tendência é que funcionasse mesmo, agora, vamos pro, pro motivo, né, de você que tem clicado nesse vídeo, que é se roda o Free Fire, cara, será que esse PCzinho aí, esse mini PC, é, eu paguei no meu 200 e pouco, cara, foi 250 e pouco na China, 360 mais ou menos, será que esse PCzinho, cara, que custa aí menos de 300 conto, roda um Free Fire suave? Nós vamos testar agora, por padrão, o Free Fire não suporta teclado e mouse, e aqui no PI, né, como a gente não tem uma tela com toque, fica meio complicado de fazer ele funcionar, não sei se o Free Fire, ele suporta, é, 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 terceiro, esse Octopus, né, que tem como usar, teclado e mouse no Free Fire, e, é o primeiro que eu achei na Play Store, funciona, é o que eu vou estar usando, e, vamos ver se roda, eu vou abrir aqui então, usando o Octopus, né, o Free Fire, e continue aqui. Toque para começar, o bacana aqui, é o nome da minha conta, Henry BR, não sei porque colocou, esse nome, eu deixei lá, para colocar no dadinho, sabe, ele pega um nome randômico, mas muito estranho, ele pega Henry BR 3421, X, 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 beleza, botão de começar, um minuto esperando partida, ó, entro no lobby, até o momento, até o momento está ok, vou pular já, pular aqui, vamos para longe, eu não sei nada desse jogo, então, vou no bar, mas, é só para ver como que o peito está rodando mesmo, né, então, vamos para o lugar aí, nem sei o lugar que eu estou indo, não, cair de boa, vamos procurar uns negócios aqui então, andar no jogo, né, para correr aqui, é, para correr aqui, para correr aqui, corre aí, pronto, agora não achei nada, vou sentar nessa casa, como que entra aqui, pula, não tem como pular, pega os negócios, deve ser bom, e vamos no bar, ó, tem um cara ali, correr andando, não tem, como que abre a mira, é assim, e já perdi o cara já, nem era cara, se duvidar, é, os gráficos, eu não sei como que está, tem como ver, como está os gráficos aqui, acho que, é assim que vê, ali ó, configurações, engrenagem, sensibilidade, controles, é, acho que nada relacionado a gráfico aqui, mas vamos continuar, e já, já morri, já, já morri, já, já morri, já, já morri, já, já, cadê o cara, pronto, morri, vamos tentar mais outra, aí pessoal, depois que eu toquei no botão lá, de voltar para o lobby, o jogo travou, aí eu tive que reabrir, acabei de reabrir agora, é, vou começar de novo, aviãozinho, vou pular aqui mesmo, vamos ver se dessa vez eu, sobrevivo por mínimo um minuto, a experiência de queda já não era muito boa, é, o jogo parece que está meio lagado, está rodando, mas está com uma taxa de quadros que parece ser baixa, então vamos descer aqui mais um pouco, é, eu estou gravando também, é, esse vídeo aqui, na placar de captura, então, não estou usando nenhum gravador do próprio Android para fazer isso, não tem nenhuma perca de performance, sabe, é, é a performance real do meu pay aqui, da versão com 2 gigas, mas, vamos ver se, se dá para jogar, né, você pode ver, andando correndo, é, parece que está com o framerate baixo, dá para perceber que não está fluido o jogo, dá para jogar, mas não está, as mil maravilhas, está muito longe, está bom, mas muito longe mesmo, vamos ver se eu pego esse cara que está aqui, ó, por exemplo, já morri para esse cara, olha lá, sou ruim, já morri, ó, a performance não está muito boa, mas, eu vou tentar, trocar a resolução, usando WM, não sei se vai mudar alguma coisa, vamos tentar, vai que, melhora alguma coisinha aí, então, deixa eu pegar aqui, deixa eu, desligar o, o overlay, né, para poder fechar o jogo, e eu vou trocar a resolução aqui, usando WM, para ver se, alguma coisa mude, né, então, deixa eu voltar aqui para home, abrir aqui, terminal, e, WM size, vamos deixar aqui, vamos deixar aqui, 960 por 540, acho que é assim, e, pronto, está um pouco menor, deixa eu, até aqui a densidade também, diminuir no caso, assim está muito pequeno, eu acho, é, assim está bom, então, vamos abrir o jogo de novo, agora, com essa resolução mais baixa, e também, né, com a troca de DPI, parece que, a sensibilidade do mouse, ficou um pouco estranha, está, está mais, está mais, dá para mexer mais rápido, né, o mouse, só que, em performance, parece que ajudou assim, cara, a primeiro momento, parece que já deu uma melhorada, é, comparado com antes, é, está jogável, está jogável, mais, a performance, ainda não é muito boa, não, tem alguém ali, e eu vou morrer, para esse cara, vou morrer, para esse daqui, ó, sou muito ruim, com isso daqui, cara, olha, ao, como é, carrega, já morri já, que eu sou boboca, cara, além de ser ruim, a performance, não está das melhores, cadê o cara que está, ao, é shift, que troca, isso é muito ruim, cara, eu não sei mexer nisso aqui, a sensibilidade está muito ruim, eu vou tentar aumentar o DPI, para ver se muda alguma coisa, mas, se não mudar, vamos ver, agora a sensibilidade parece um pouco melhor, no mínimo, para o meu mouse aqui, agora parece que está um pouquinho melhor, e vamos tentar, se eu aguentar um minutinho vivo aqui, se eu consigo, performance pessoal, é, performance é aquelas coisas, rodar roda, mas, com certeza, não roda bem, cara, com certeza, isso daqui, não está rodando bem, e o carinha ali, 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 esse daqui, eu estou um pouquinho melhor, só, estou muito ruim, cara, ali, ali, hum, sem bala, meu irmão, Uma só, parceirinho E aí Tô melhorando Peguei aqui o loot Ih, tem nada pra pegar do loot não Com a resolução alterada usando o WM Parece que dá mais um fôlego, né, pro jogo Mas você pode também alterar a resolução Pelo próprio PI Sabe quando você altera as configurações de boot Então acho que talvez Alterando, né, pelo próprio PI Era o jeito mais certo Só que pelo WM também parece que funciona O comando pra trocar a resolução É WM size, beleza WM espaço size é a resolução que você quer Pra trocar o DPI, né É WM espaço density E o tanto de DPI que você quer colocar também Esses comandos precisam De acesso ao root Então você tem que habilitar nas opções do desenvolvedor O acesso ao root, né, pra conseguir fazer isso Caso você queira fazer no seu celular No seu celular que rodou no Android Também tem como Sem root você vai precisar fazer via ADB Já tem vídeo aqui no canal também Eu deixo o link na descrição do vídeo Pra quem tiver algum interesse aí Mas, ó Conta pra vocês verem Roda, cara Roda, roda A experiência não é muito boa Mas roda, roda Ih, tem um cara aqui E acabou de me ver E eu tô com olhando a sensibilidade Olha como a cidade tá zoando, ó Olha como a cidade zoa o jogo, tá vendo? Mas E essa é um pouco da experiência De você estar rodando o Android 10 No Raspberry Pi Essa versão aí Do Consta Kang, né A Lineage OS 17.1 Sendo bem sincero Tá rodando bacana Não esperasse Eu não esperava que fosse rodar o Free Fire Com certeza Eu achava que, tipo, ia jogar pra tudo lagado Eu vi também um pessoal rodando o Asphalt 8 Também rodava No estilo meu Free Fire, sabe? Dá pra você jogar Não era a melhor experiência Mas rodava O meu Pi É de uma versão um pouco mais básica A versão de 2 GB, né? Só que Se você tá pensando em comprar Ou já tem um Pi um pouco mais potente O Pi de 3 GB De 4 GB Ou de 8 GB A experiência vai ser bem melhor Quando eu instalei essa build pela primeira vez Eu tive alguns problemas de aplicativo fechar sozinho Então E pra controlar esse problema, né? Desaplicativo fechar sozinho Na versão aqui de 2 GB Eu tive que modificar Alguns parâmetros do LMK do Android Coisa básica Só dei uma relaxada no LMK Mais suave Mas assim O Pi tá de fábrica Eu não fiz overclock nele Ele tá padrãozinho Se você quiser arriscar um overclock Pode ser que Ganhe até um pouco mais de performance E os jogos rodem um pouco melhor Então É basicamente isso daí, pessoal Mostrando o potencial Desse mini computadorzinho aí Raspberry Pi Mesmo com dólar alto, cara Você acha essa plaquinha Por menos de 300 conto Então Dependendo, né? Se você não tem PC Ou quer algo básico, né? Ou quer ficar brincando Igual eu faço aqui nos vídeos, cara É muito bacaninha Essa plaquinha Vou deixar alguns links de referência Na descrição do vídeo Se vocês quiserem também Um vídeo mostrando a instalação, né? Dessa Lineage OS Coloca nos comentários Mas É isso E bye bye Na Tki Vamos lá Vamos lá Vamos lá O que foi? Vamos lá